Convidamos para vir ao palco neste momento o senhor Tiago Fraga, CEO do grupo FRG Mídias e Eventos e diretor de Marketing da ABGD, para transmitir o seu bom dia e as suas boas-vindas. Por favor, tenha bondade, Tiago. Obrigado, PC. Bom dia a todos. Depois de dois anos, nós conseguimos, enfim, realizar esse evento aqui em Salvador. E fica aqui a minha gratidão ao poder público, ao André Fraga, que está aqui, ao pessoal do governo do Estado também, que nos abraçou, ao pessoal da ABS, Associação Baiana de Energia Solar, na figura do Jean, do Giovanni, que também foram fundamentais, e desde a minha chegada aqui no dia 28, sempre foram muito atenciosos. E são pessoas, são entidades, são apoios que permitem que a gente conquiste os objetivos, que a gente consiga colocar em prática algo que foi tão planejado nesses últimos meses, apesar de pouco tempo. Eu acredito que nós conseguimos chegar a um resultado muito interessante. São aproximadamente 3.500 credenciados que estarão participando aqui dos congressos e também da feira. Eu gostaria de usar aqui uma palavra para parabenizar a nova chapa da BGD que foi eleita. As pessoas que estarão trabalhando nos próximos anos estão aqui, inclusive, conosco. E é uma honra muito grande fazer parte desse time, fazer parte do conselho da BGD. Eu gostaria de parabenizar aqui o Guilherme Crispim, que a partir de janeiro de 2022 é o nosso novo presidente, é o novo capitão do barco, o Carlos Evangelista, que esteve todos esses anos à frente da entidade, continua conosco como presidente do Conselho Deliberativo, mas eu queria realmente pedir para vocês aqui, até quebrando um protocolo, uma salva de palmas para o Guilherme Crispim e para o Carlos Evangelista, que são os comandantes que estarão conosco nesses próximos anos. Então, quero ser bem breve. Nosso tempo aqui é curto, tem outras autoridades aqui para falar, mas eu não podia deixar de citar o brilhante trabalho que o Carlos Evangelista fez. Ele foi realmente genial, inclusive superando crises, superando problemas que vieram. Ele, com certeza, é um exemplo, é uma inspiração realmente estar perto do Carlos. Não estou encontrando ele aqui nesse momento, mas, Carlos, sinta-se abraçado e sinta que você tem todo o meu carinho, todo o meu respeito e a minha admiração. E o Guilherme Crispim também tem aí a nossa confiança de que vai continuar essa história brilhante que a BGD tem feito nos últimos anos. E obrigado por confiar em mim, confiar no meu trabalho e me puxar para fazer parte dessa história de 2022, 2023. Estou aqui realmente para servir, Guilherme, que precisar estaremos juntos. Muito obrigado mais uma vez e espero que todos nós aqui possamos aproveitar de mais esse evento. Muito obrigado. Nosso muito obrigado ao Tiago Fraga.